E... Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o André e só mais podem me chamar de Cindy. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, pessoal, vamos fazer aqui um vídeo de gameplay jogando com a Yasmin, ou a Anxiaoqian, a nova personagem de login mensal da versão chinesa. Então, sem mais invoações, bora pro vídeo! Tô aqui com o meu amigo Gabriel. Chega o Gabi, pode falar, Gabriel. Oi. É isso aí, pessoal. Empolgação é tudo, hein? É minha especialidade, empolgação. Vai ser uma melhor de três, pessoal. Três partidas aqui, rapidinho pra gente jogar, providindo ser muito longo, né? Vamos lá, Gabriel. Vamos ver se tá bom que eu aqui. Eu não jogo faz um tempo. Vamos ver se tu tem vantagem sobre o vídeo. Eu tava jogando muito pra jogar na ponta. Tá. Já tava treinando já pra me derrotar. Eu sei como é que tu é, Gabriel. Quem fala de tanta gente, quem tá aqui, vai que a gente tava fazendo esse vídeo aqui, velho. Ah, nem me fale. Tinha lá que o personagem não carrega. Quando os dois conseguiam entrar, eu ia lá e ficava um dos dois. E tava indo, tipo, quando tava indo, daí nada. Me jogou pra fora. Depois me jogou numa partida de multidimente sozinho. A nossa quinta, ou é sexta, tentativa já de gravar esse vídeo aqui. Mas, por enquanto, tá indo bem. Nem o celular tá travando tanto. Tô calando a boca, que ele vai começar a travando daqui a pouco. Bom, pessoal. Pra quem for novo no canal e não sabe quem é o Gabriel. O Gabriel aqui é um amigo meu de longa data já. E tá travando pra caramba no celular. Voltando aqui ao assunto. O Gabriel, ele é um amigo meu já de longa data. Ele já participou de muitos vídeos especiais aqui ao longo do meu canal. Como o Rewind 2019 e 2020. Ou seja, o Gabriel já é uma lenda antiga aqui, velho. O Gabriel foi a pessoa responsável por virar a Jazz e todo o conflito lá da fusão de progresso. Achei até o foco do Ria no dia. Nossa, velho. Eu me lembro muito bem desse dia. O Rewind 2019 e o Rewind 2019 e o Rewind 2019. Desculpa. Não, desculpa não. Aqui a competição vale tudo. Boa, Gabriel. Boa. Chegou esse primeiro lugar. Parabéns. Bom, mas foi a primeira partida. Vamos lá pra segunda. Toma isso aqui. Vamos para o round 2. Depois de mais 80 e 10 tentativas. Como sempre. Tá maravilha. É, eu fui quicado. A pessoa... Ah, ficou quicado de novo. Não, eu fui quicado. O Gabriel não paga e quicado, velho. Ah, não. Voltamos. E aí, Gabriel? Vamos ver se o Gabriel não paga dessa vez. Mano, não podemos deixar que esse vídeo chegue no Renan, pelo menos. Vamos ver se tu ganha, Gabriel. Eu tô 1 a 0 por enquanto. Se o Gabriel ganhar, a gente vai pro round 3. Se o Gabriel perder, a gente vai no round 3. Vamos falar um pouco da versão chinesa. O que que tu achou dessa personagem nova? O que que tu achou da Yasmin? Achei linda. Achei uma das novas rainhas do jogo. Mas tu vai querer pegar ela? Óbvio. Já tô até tentando. Aí sim. O Gabriel já é esperto. Como é que eu consigo, Gabriel? Porque, sério. É uma boa personagem. E, tipo, é uma personagem muito boa. E tá dando prato muito de graça. Então, como é que eu consigo? Caramba! Poxa! E quando eu tava frito, velho? Como assim? Tipo, eu caí na banana? Ah, cara! Não, não, não. Não, não, velho. Já não, cara! Esse vídeo aqui tá saindo do controle. As coisas saíram do controle, Gabriel. As coisas saíram do controle. Ah, tu vai ganhar. Não acredito. Não! Cai na banana de novo, velho. Cara, que ódio, velho. Não! No começo, estamos aqui o round 3. Já tá tudo perdoado, já? Eu não sei nada, velho. Ai, só tá aí. Ah, já tá gostinho. Eu tô ficando muito e o Anderson ganhou muito na banana. A dupla profissional do... 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 Uh! Quase! 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 Não foi dessa vez, Gabriel. Não foi dessa vez. Quase que eu caí de novo. Eu já tô com... Com... Com efeis de inverter os controles. Gabriel, agora eu tô... Agora eu vou jogar mais sério, velho. Tô brincando demais. Eu vou... Eu vou perder aqui, velho. Cuidado que eu fiquei na banana, viu? Ah... Eu... Eu não vou me risquer, velho. Isso aqui é perigoso eu ficar perto de tu, porque tu pode jogar banana a qualquer momento, velho. Caralho, não, velho. Não faz isso, velho. Eu não posso jogar banana a qualquer momento. Ah, não, velho. E bom, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Embora as coisas tenham saído um pouquinho do controle, mas tudo bem. É o que importa é a diversão aqui. Eu me diverti bastante pra fazer esse vídeo. E você ficou muito bem, né? Você não pode falar nada, não. Mas então, pessoal. Se vocês quiserem que eu grave mais vídeos de versões chinesas com o Gabriel, talvez, ou não. O Gabriel merece gravar mais vídeos. Eu não sei. Mas... Bom, pessoal. O vídeo já tá muito longo, então... Até os próximos vídeos. Fui! E despedida do Gabriel. Como fala, Gabriel? Tchau, vamo, vamo no meu canal. Gravo qualquer coisa mesmo, você vai gravar no meu canal. Ah, que dia incrível, pessoal. Até a próxima. Vamo! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.